O jogador da equipe do Tigres veio para Fevinho, chamou na responsabilidade, se infiltrou de cara com o Daniel, bateu, 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 gol, 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 gol. O futsal do norte de Santa Catarina, fazendo história, é o torneio aberto de futsal de verão de Xeredê. Angerô, peças descoladas e confortáveis, feitas para curtir momentos com muito estilo. Gol! De novo ele, está virando o terrorista da rapaziada, mas que chute, hein? O nosso torneio de verão, de novo trabalha com o Júlio, vai buscando ali a reposição de bola, ele meteu ali na tabela juntamente com o goleirão e espalma lá no terceiro andar, bateu, gol, 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 gol. E aí meteu a bola pra fora Meteu a bola no vazio Capita ali o Bacana, Figa na bronca Chama todo mundo ali pela responsabilidade Vai de novo o Leandro Meteu a bola no mui do tumulto Autorizou, tá lá no outro lado da rua Bateu, bateu Gol Gol Daniel Mais uma vez, hein Vem Patrick, camisa 1, faltando 12 e 17 Tá certo então, olha só quem se combateu Patrick, tá lá, de novo o Chico Resposta rápida, tentou de novo Novamente a equipe do I9 Melhor, tranquiliza ali com o Xuxa, fez a inversão Guinho briga por ela, sobra a batena Bacana, guardou Golaço Gol Gol Golaço Aço, 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 aço Praticamente nove segundos, meu caro Anderson É tudo ou nada pra equipe de branco na competição É calça de veludo, o bumbu de fora Já já o nosso amigo Cadu e Samuca vai entrevistar um canalado Bateu, guardou Goal 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 Da Transcompany Luan É o dono da camisa Número 10 Mal deu tempo De descer o chimarrão Mal deu tempo de fazer A festa Pagou a conta e veio a nota fiscal E o troca o jogo A bola está viva de novo No meio do lance Algo para o Bahia Bateu o Adel Gol Gol Da EF É ele O dono da cabeleira azul E também da camisa Número 10 Vai Obrigado pelo carinho e pela grande audiência que nos dão No que o Karen Schrader Há que escova Adeus Que golaço Que golaço Gol E bom A equipe da Transcompany Que já se apresenta para a cobrança Quem está com o dono da bola É o Maçarico Meteu a bola para Belo Fez o domínio com a canhota Meteu a bola para Maçarico De novo Devolveu Belo Vai lá Faz o recuo Não tem para quem tocar Se apresentou Favão de novo Adel Bateu Gol 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 Favão É o pai da criança com a camisa Número 5 Ronaldinho Veio Jonas Fez a inversão agora com o camisa Xande De 17 Pintou Bateu Gol Gol Chote Aê O autor do terceiro gol O pai do crime Que golaço Lá no canto da gaveta Novo Galinho Se preparando para a cobrança Meteu o tiro no meio da confusão Saiu o Ronaldinho Saiu da bola Tá viva Chutou a melhor para Luan Desceu a ladeira Travou a jogada Com o jogo Bateu Gol 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 Da EF futsal Tamo ligado Fica esperto Vambora Segue o baile Trabalha novamente Ali por parte da equipe Da transcompany Com o jogador Xande de novo Metendo a correria Ele que recebe a bola Faz o clima Bateu Gol 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 Vinte e um Gol Gol As torcidas se incendeiam Aja coração Vai tomar distância Ali o camisa número 10 Luan Autorizou Vai Rafa Bateu Gol 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 Da transcompany Escorregou Gol 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 Baer Gol Gol Que golaço Maçarico em cima do Jones Veio Xande no meio das canetas Veio Favon pintou primeiro Vai sair o segundo bateu Pela trave Pela trave Olha a bola bateu Gol 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 Bello Da transcompany É que então dividiu com o Jones Tentou trivelar Sobrou a melhor ali com o James Olha a correria bateu Gol 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 Matheus Com o aceite ai do goleirão Boca Gol 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 Gol